Música Salve família sem ofício, mais um videozão top pra vocês E é isso aí galerinha, pra você que tá chegando agora ao meu, ao seu, ao nosso canal Se inscreva, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações Compartilhe e comente nossos vídeos e ajude o nosso canal a crescer Compartilhando essa comunidade do bem Vem comigo família, no vídeo de hoje tentarei explicar pra vocês Sabia que você pode conseguir o oposto daquilo porque reza? Não? Não entende nada? Então fique ligadinho no vídeo e eu tentarei explicar pra vocês Pois, quando você reza, você tá conseguindo o oposto do que você reza Então, fique ligado Então galera Deixa eu explicar pra vocês uma coisa Vamos supor que ele pedisse que passasse por cima de uma estreita prancha no nível do chão Você faria isso com a maior facilidade, não é? Sem a menor dúvida Agora suponhamos que a mesma prancha se encontrava a 7 metros de altura Entre duas paredes Você poderia fazer o mesmo? Essa é a pergunta Poderia mesmo? Claro que não, né? Provavelmente não O desejo de cruzar a prancha estaria em conflito com a imaginação Você se imaginaria caindo e se esborrachando no chão Você poderia querer muito atravessar a prancha Mas o medo de cair o impediria de fazer isso Quanto mais esforço para dominar ou reprimir a imaginação Maior força você daria a ideia dominante da queda Beleza galera? O pensamento Vou usar minha força de vontade para vencer o fracasso Reforça o pensamento de fracasso O esforço mental frequentemente leva a derrota autoimposta Criando o oposto do desejado Focalizar-se na necessidade de usar força de vontade Implica enfatizar a condição de impotência É como você resolve que vai ficar ou vai fazer tudo o que puder Para não pensar no hipopótamo verde Beleza? Desafio você agora Não pense no hipopótamo verde Na verdade você pensou, né? É isso mesmo A decisão torna dominante na mente a ideia do hipopótamo verde E o subconsciente responde a mais a ideia dominante O subconsciente aceita a mais forte duas proposições contraditórias Você quem sabe descobre o que pensa o seguinte Eu quero cura porque não posso consegui-la Eu me esforço tanto porque não consigo resultados Tenho que me obrigar a rezar com mais determinação Preciso usar toda a força de vontade que tenho Você precisa compreender onde está o erro Você está esforçando demais Jamais tente obrigar o subconsciente a aceitar uma ideia usando de força de vontade Essas tentativas estão condenadas ao fracasso Na maioria das vezes você determina Ou você tem Ou você obtém o oposto daquilo Pelo que rezou A ausência de esforço é o melhor caminho Entendido, galera? Já lhe aconteceu alguma coisa? Como as seguintes Você vai submeter-se a algum tipo de exame Investiu muito tempo estudando E recapitulando a matéria Acha que assimilou bem Mas quando olha para a folha em branco da prova Descobre que a sua mente ficou ainda mais branca Tudo que você sabia sobre o assunto sumiu Não consegue recordar nenhum único pensamento Relevante Trinca os dentes e convoca toda a sua força de vontade Porém, quanto mais se esforça Mais parece que o conhecimento se afasta Você já passou por isso? Eu já, quando eu estudava E continuo estudando Às vezes Eu passo por isso Você já passou? Não? Será? Tente aí relembrar Eu acho que você passou E frustrado você deixa a sala Não é mesmo? Diminui a pressão mental de repente As respostas que andou procurando Com tanto desespero minutos antes Fluem provocadoras em sua mente Você diz a si mesmo que sabia a matéria E era um fato Mas não quando precisou dela O erro que cometeu Foi tentar forçar-se a lembrar De acordo com a lei do esforço Contra a producente Essa atitude levou ao não sucesso Mas ao fracasso E o que conseguiu Foi o oposto Daquilo Porque pediu O ouro Entendido galera? Essa é a pequenina mensagem Que eu tentei passar No vídeo de hoje Para vocês Espero sinceramente Que tenham entendido Ou talvez Compreendido E se compreenderam Sugiro Que procure Estudar mais Sobre o assunto Belezinha galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E um beijo No coração De cada um de vocês Viu Fui